Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, vamos dar continuidade na nossa lição de matemática Manual do aluno, páginas 26 e 27. Vamos continuar falando sobre figuras geométricas. E para ilustrar tudo isso, a professora separou um vídeo bem legal que fala sobre o Tangram. Alguém já ouviu falar sobre o Tangram? Pois o Tangram é uma espécie de um quebra-cabeça chinês composto por sete peças. São dois triângulos grandes, dois triângulos pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelograma. Eu vou mostrar para vocês agora, no vídeo, a lenda do Tangram. Da onde surgiu esse Tangram, essa história chinesa? Vou mostrar para vocês. Acompanhe aqui bonitinho junto com a Pro. Deixa eu aumentar a minha tela. Aumente o volume para você conseguir ouvir. Vamos lá? A lenda do Tangram. Conta a lenda que um jovem chinês despedia-se de seu mestre, pois iniciara uma grande viagem pelo mundo. Nessa ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de forma quadrada e disse Com este espelho, você registrará tudo o que viu durante a viagem para mostrar-me na volta. O discípulo, surpreso, indagou Mas, mestre, como, com um simples espelho, poderei eu lhe mostrar tudo o que encontrar durante a viagem? No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos, quebrando-se em sete peças. Então, o mestre disse Agora, você poderá, com essas sete peças, construir figuras para ilustrar o que viu durante a viagem. O discípulo partiu pelo caminho. Os sete pedaços representariam as sete virtudes chinesas, onde uma delas, com certeza, seria a paciência. Foi criando centenas de formas de pessoas. Animais E diferentes imagens Reconseguir, refazer o quadrado novamente. Na volta, o discípulo mostrou ao sábio as figuras que havia conseguido montar. Agora, é sua vez. Construa-se Vocês viram a lenda do Tangram? Ela falou que é a nossa vez e realmente será a nossa vez. A professora vai deixar disponível Um formato do Tangram. Uma folhinha para impressão. E quem não quiser imprimir, pode também desenhar. Combinado? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E com o Tangram Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Novamente para mostrar. Então, eu vou deixar uma imagem dessa para vocês recortarem. Tá bom? Para vocês fazerem diversas imagens. Opa! Olha lá. A professora separou aqui essa página na internet que ela encontrou. Que tem várias maneiras de fazer o Tangram. Olha lá. Com o Tangram com as sete peças, dá para fazer barcos. Olha, diferentes tipos de barcos. Também é possível fazer pessoas. Tipo, pessoas. Diferentes tipos de pessoas. Parece que está dançando, agachando, pulando. Também dá para fazer animais selvagens. Nossa, com sete peças dá para fazer tudo isso. Também dá para fazer animais das fazendas. Pássaros. Gatos. Olha que fofura. Pássaros. Outros objetos. Casas. Velas. Ferramentas. E casas. Gostaram de ver? Então, a prova vai deixar disponível para vocês, para impressão, essa folhinha. Vocês vão recortar. E fazer diversas formas geométricas, tá bom? Fazer diversas formas, fazer diversas figuras. Utilizando o Tangram, tá bom? Pode se inspirar nessas imagens que a professora mostrou para vocês. E agora, vamos para o nosso material do aluno. Página 26. Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. Página 26. Então, ontem fizemos até aqui. Hoje a gente vai começar na página 26. Depois de contornarem as figuras, as meninas tiveram a ideia de desenhar e recortar vários círculos. Quadrados, retângulos e triângulos. Para montar um boneco, um trem e um gato. Olha lá a imagem. Que bonitinho. Assim, poderiam contar lindas histórias. Veja. Observe cada uma das imagens e você vai completar essa tabela abaixo com a quantidade de cada figura. No boneco. Você vai olhar aqui o boneco. Quantos triângulos tem o boneco? Ah, eu vi que no boneco tem um triângulo. Um triângulo. Quantos quadrados vermelhos tem o boneco? Um quadrado. Então, aqui. Boneco. Deixa eu pegar o meu super raio laser. Então, aqui. Está escrito boneco. Boneco. Então, está perguntando nesse quadro. A gente vai preencher. Quantos quadrados vermelhos tem o boneco? Ah, eu percebi. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela. Aqui dá para visualizar o boneco e a tabela. Então, no boneco. Quantos quadrados vermelhos nós temos? Ah, temos um. No boneco. Quantos retângulos nós temos? Quantos triângulos? Quantos círculos? Então, essas figuras são chamadas de figuras geométricas. E para fazer o trem? Quantos quadrados? Quantos triângulos? Quantos círculos o trem? Teve aqui. Olha quantos círculos ele usou para fazer o trem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui no trem, ele utilizou seis círculos azul. E vocês vão completar. E o gato? Quantas peças ele usou de cada figura geométrica? Feito isso, a letrinha B. Junto com duas pessoas da sua família, você vai pensar em uma história que vocês poderiam contar juntos usando as imagens construídas por Anitta e sua turma com as formas geométricas. Eles não fizeram? O boneco, o trem e o gato. Então, você vai pensar junto com alguém da sua família qual história vocês poderiam contar. Anitta disse às amigas que essas são formas geométricas e estão presentes em muitos objetos do nosso dia a dia. Será que a Anitta tem razão? Você concorda com a Anitta? A gente encontra essas figuras geométricas em vários objetos que a gente utiliza? Olha lá. Para finalizar, a gente vai fazer o número três. Observe as imagens a seguir e desenhe ao lado a figura geométrica com que elas se parecem. Esse jogo de dama, qual é a figura geométrica que se parece? Essa placa, com qual figura geométrica se parecem? E o espelho? E o relógio? Então, você vai desenhar com o que, com qual figura geométrica eles se parecem. E é só. Ah! Sextou! Hoje é sexta-feira. Então, é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, após a aula, vão lá, recortem o tangram e é só se divertir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desejo um ótimo final de semana. Um beijo e até mais. Tchau, tchau! Tchau!